Oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou dar uma dica muito legal pra vocês de um aplicativo que eu uso pra ficar com o rosto tipo contorno Kardashian, sabe? Só que não é usando maquiagem porque eu não manjo muito de fazer essas técnicas aí. Então eu uso um aplicativo pra fazer isso, ou seja, qualquer foto sua que você quiser ficar com aquele efeito Kardashian assim, com os contornos maravilhosos, é só você usar o aplicativo que você vai ficar com o rosto muito contornado, muito lindo, maravilhoso, tá bom? Sem falar outras funções que esse aplicativo tem também, então é muito bom, tá? E ele é de graça, melhor ainda, né? Então se você quiser saber qual aplicativo é esse, você vai continuar assistindo o vídeo. E o aplicativo, gente, é esse aqui. É o Makeup Plus, eu já falei dele em alguns vídeos, mas não em todas as funções, então vamos nele aqui. Eu venho aqui em editar. Bom, gente, eu vou pegar o exemplo dessa foto aqui. E olha, como vocês podem perceber, não tá com contorno, tipo, certinho, porque eu só costumo fazer na minha bochecha, sabe? E no nariz, assim, eu não sou muito acostumada a fazer, então eu gosto de usar essa ferramenta aqui, que é o contorno. Tá bem aqui embaixo, gente, é só vocês procurarem. E tem contorno pra cada tipo de rosto, tem todos esses aqui, olha. E eu gosto desse aqui, que pega o contorno no nariz, que pega na bochecha, e você pode controlar a intensidade, olha. Olha como era a foto e como fica. Vocês percebem que aqui dá uma clareada no centro do nariz e contorna aqui assim, olha, e ilumina os centros do rosto, a zona T também. Então, gente, por aqui talvez vocês não vejam claramente o efeito, mas vale muito a pena baixar pra vocês verem, tá bom? Vou mostrar em outra foto também pra vocês, tá? Por exemplo, essa aqui. E eu vou usar esse mesmo contorno. Já contornei a foto. Olha, foca no meu nariz lá pra vocês verem, ó. Sem, com. Vocês podem perceber que afina, assim, aqui na bochecha também afina bastante. Então, vale a pena baixar pra testar, tá? Fora essas funções, também tem várias outras. Dá pra você mudar a cor do seu batom, dá pra você colocar blush. Dá pra você mudar muita coisa sem ficar artificial, sabe? Parece que é a maquiagem que você fez mesmo. Nesse aplicativo aqui a gente também tem a opção temática. Eu gosto muito dessa galaxy aqui. Nem vai aparecer tanto pra vocês, gente, mas fica muito bonito. Essa Make Galaxy aqui eu postei no meu Insta, então se você quiser ver é só ir lá no Insta e conferir, tá bom? Que ficou muito legal. Então, gente, baixa o aplicativo aí e me conta aqui nos comentários o que vocês acharam. Então, gente, o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Se você gostou, não esquece de dar aquele like aqui pra mim que me ajuda pra caramba, tá bom? Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito aqui. Ativa as notificações também que é bem importante pra receber todos os vídeos, tá bom? E me siga nas redes sociais que são essas aqui que estão aparecendo pra vocês, tá? Pra ficar por dentro de tudo que eu posto lá no Instagram, no Face, beleza? Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!